Existem alguns pacientes que têm a pressão meio alta, então eles têm uma pressão ali acima de 140 por 90, o famoso 14 por 9, e eles precisam se medicar todos os dias, às vezes tomar um remédio, ou dois remédios, ou até mais, e eles usam esse remédio justamente para evitar a pressão de ficar em valores tão altos. Já alguns pacientes têm a pressão um pouco mais baixa que o normal, e aí a gente encontra alguns pacientes com uma pressão 100 por 70, por exemplo, ou 100 por 60, e esses valores são considerados normais até. Se você assistiu o meu vídeo onde eu comentei sobre pressão baixa, você sabe que a gente só considera a pressão baixa quando o paciente tem uma pressão abaixo de 90 por 60, então é uma pressão abaixo de 9 por 6, já perigosa para a vida. Só que tem um comentário que surgiu no vídeo que eu achei bem intrigante, perguntando qual é o pior, pressão alta ou pressão baixa. Eu vou tentar explicar para vocês bem rapidinho qual a diferença dessas duas pressões, por que a gente precisa da pressão arterial, e enfim, você vai ficar sabendo todos os detalhes que você precisa sobre esse assunto. Muito prazer, meu nome é Christian Morato, eu sou médico, e você está assistindo mais um vídeo aqui do meu canal. Antes de a gente continuar, eu te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário ali, que são muito importantes ao final do vídeo. Além disso, não se esquece de compartilhar esse vídeo. Lá embaixo tem um botão chamado compartilhar, você consegue clicar nele e mandar esse vídeo para qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre pressão arterial. A pressão arterial nada mais é do que a força que o sangue faz contra as paredes dos vasos sanguíneos, tá? Nós temos dois tipos de vasos a grosso modo, né? As artérias e as veias. As artérias são vasos mais grossos, são vasos com parede mais firme, né? E ela segura o sangue com alta pressão, e ela manda esse sangue em direção aos órgãos, né? Para nutrir os nossos órgãos. O problema do paciente com pressão baixa é que o sangue está chegando com pouca pressão nos tecidos, e corre risco de, por existir pouca pressão no vaso, chegar também pouco sangue para cada tecido, né? E quando eu falo tecido, eu me refiro ao tecido dos órgãos, né? Os nossos órgãos, eles são feitos de tecidos. Então, pode acontecer do fígado receber um pouquinho de oxigênio, de o intestino receber um pouco de oxigênio, né? E às vezes nós temos alguns sintomas de pressão baixa, como eu já falei no vídeo, né? De pressão baixa, vou deixar um card aparecendo aqui, que às vezes a dor de cabeça pode aparecer por causa da diminuição do fluxo sanguíno em direção ao cérebro. Só que, se você tem pressão baixa e você se encontra bem, né? Você não tem sintomas muito fortes, ou você não tem nenhum sintoma, você não se sente absolutamente mal. Então, isso significa que mesmo com pressão baixa, o seu corpo tá recebendo sangue suficiente em cada um dos órgãos. Então, o seu pâncreas tá recebendo oxigênio, o seu rim tá recebendo oxigênio, o seu intestino tá recebendo oxigênio, o seu cérebro, o seu próprio coração, os pulmões, enfim. Tá tudo muito bem, tá tudo maravilhoso, mesmo com pressão baixa. Agora, a pressão alta tem um probleminha. O problema é o seguinte, que quando a pressão tá muito alta, esse sangue, ele chega com muita força pra dentro dos órgãos. E quando ele chega com muita força dentro dos órgãos, ele pode romper os vasos menores que existem ali dentro dos órgãos e, aos poucos, ir machucando esses órgãos, tá? Existe um risco muito grande dessa pressão acabar machucando os vasos. Além disso, quando nós temos uma pressão machucando os vasos pequenos, existe uma chance de acontecer uma trombose dentro dos vasos. Por quê, pessoal? Quando a gente rompe um vaso, imagina aí que você tava cozinhando e você se cortou. Quando a gente rompe um vaso por um corte ou alguma coisa assim, ou até mesmo pela pressão muito alta, a gente tenta formar um coágulo dentro do vaso pra evitar uma hemorragia, né? Pra você não ficar sangrando até a morte. E quando você rompe um vaso pela pressão muito alta dentro do vaso, a mesma coisa, você tenta formar um coágulozinho ali. O problema de formar muitos coágulos, né? De fazer essa trombose massiva dentro do vaso, é que pode acontecer desse coágulo, né? Desse trombo, como é o nome correto, ele se soltar de dentro do vaso, e aí ele sai, fica viajando pelos vasos, e chega a vasos muito pequenininhos, só que muito importantes do nosso corpo. Como os vasos coronários do coração, causando um infarto. Como os vasos do nosso pulmão, e aí causa uma embolia pulmonar, que é tipo um infarto do pulmão. Pode chegar nos vasos aqui do cérebro, causando um AVC. Então, pressão muito alta é perigosa por esse motivo. E aí você pode perguntar, tá, mas e eu que tenho uma pressão de 150 por 100, né? Ou 15 por 10, e eu me sinto bem. Na verdade, você é diferente do paciente com pressão baixa. O paciente com pressão baixa, que ele tá se sentindo bem, mesmo tendo uma pressão ali de 10 por 6, por exemplo, ele não tem risco nos órgãos, né? Ele não tem risco do vaso romper e formar esses trombos, né? Esses coágulos, e de doenças perigosas. Agora, você tem. Então, por mais que você não se sinta mal, quando a sua pressão tá muito alta, ela pode formar esses coágulos dentro dos vasos, e aí levar um infarto, levar um AVC, e essas doenças que eu expliquei. Então, a pressão alta, ela é muito mais perigosa do que a pressão baixa, por todos esses efeitos agressivos que nós falamos, podendo causar doenças muito perigosas e mortais. Então, se você tem pressão alta, não fica naquela de minha pressão sempre foi assim, você precisa tratar a pressão. Até que valor a gente considera a pressão normal? Se você tem uma pressão acima de 13 por 9, você precisa ir no médico. Se sua pressão, ela se mantém sempre nesses valores, você precisa de tratamento, você precisa receber medicamento, você precisa fazer exercício, e precisa reeducar a sua dieta, né? Mudar um pouquinho ali os seus hábitos, pra poder aliviar essa pressão, diminuir, e assim, não machucar mais os seus órgãos internos. E aí, você sabia disso? Sabia que a pressão alta, ela é muito mais perigosa do que a pressão baixa? Deixa o seu comentário ali embaixo, que é muito importante aqui pro meu canal. Além disso, deixa ali outra dúvida que você pode ter. Às vezes eu dou uma lidinha nos comentários, porque são muitos que estão aparecendo aqui no canal. E aí, eu posso trazer nesse quadro, novamente, respondendo uma pergunta de alguma pessoa. Pessoal, agradeço muito a presença de vocês aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, eu vou deixar recomendado aqui do lado, dois vídeos. Um, onde eu comento sobre a dor de cabeça, né? Quais são as causas de dor de cabeça, e como resolver a dor de cabeça. E outro vídeo que eu falei sobre alimentos inflamatórios. Ficou bem interessante também. No mais, eu fico por aqui. Não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau!